Música ...doar a admissão de uma cidade, através desse poderoso intercessor, o casal confia o pensado na graça e, como forma de agradecimento, queriam doar um veneno para a construção de uma igreja, para que o Padroeiro fosse estudar cidadão. A Sra. Ângela comunicou o papo ao Sr. Tertano, por exemplo, na época, o único catequista dessa comunidade, que ligou a informação ao párrafo da paróquia do Senhor, Bom Jesus, Padre João Soberá. O Padre João, após avaliar a possibilidade e ver que a construção de uma capela era de ódio, pediu aos membros da nova comunidade que se organizassem e convidassem as pessoas expostas a ajudar. No dia 12 de junho de 1978, alguns membros da comunidade do Padre João reuniam mais uma vez, desta vez, na casa do Sr. José Sarnesp, para, entre outros assuntos, eleger a primeira comissão da capela, assim formada, presidente Caetano Torezinho, vice-presidente D'Amico Carino, secretário José Sarnesp, vice-secretário Amilco Portela, tesoureiro Oswaldo Vipencourt, vice-presoureiro Augusto Catarin, e o conselho fiscal formado por Antônio Cezanoschi, João Ferreira, Edelinho Guatman e João Soberes. A ideia estava normalizada, mas muitos anos de meio, várias campanhas, festas e muitas doações que estavam por vir. A primeira campanha foi feita para a recadação de madeira, para a construção de uma churrasqueira. Um torneio de futebol foi realizado no campo que ficava atrás do veneno da igreja, e os primeiros estudiosos foram proados. Ainda sem nenhuma estrutura, no dia 29 de outubro de 1978, portanto, há 25 anos, era realizada a primeira festa em Doutor Ocadroeiro, com o lançamento da pedra do local. No palanque improvisado, a missa foi celebrada pelo Padre com a paróquia Nossa Senhora da Piedade, Padre Paulo e Lúbio, e foi celebrada pelo Padre João Soberano. Logo após a festa, o Padre com a paróquia Nossa Senhora da Piedade, fez um racunho da planta da igreja, e foi ler, Padre Paulo, a ideia de uma igreja em forma de notólogo, ou seja, o entulado dos lugares. Feito a planta, foram arrecadados mais materiais, mais dinheiro e outras obras. No início de 1979, o Sr. Auxílio de Sturowski e o Sr. Silvio de Alisson marcaram as estacas para a infração, e um tirão composto por mais ou menos 20 homens colocavam os primeiros fijólogos, construindo o amicésse na capela. Já pensando na realização de mais uma festa, o Presidente da Comissão sugeriu que a padroeira secundária da capela fosse a Nossa Senhora das Graças. E no segundo domingo de maio de 1979, dia das mães, realizava-se a festa, a segunda festa, a primeira e louvor à Nossa Senhora. Após a festa, o Sr. Edwin Wagner e o Sr. Augusto Cavaim realizaram mais uma campanha, nomeada de campanha dos fijólogos, e as paredes na capela foram então perguidas. No dia 11 de maio de 1980, com a realização da quarta festa, era celebrada a primeira missa dentro da capela. Neste dia, a Senhora da Serena Segura contou que havia alcançado a graça de engravidar após esses seis anos de casada. Como forma de agradecimento, doaria a imagem de Nossa Senhora das Graças que temos até hoje. A imagem de Santo Edwin havia sido doada pelo Senhor e de Viva e de Sua Esposa, mas ainda não havia chegado em São Paulo. No dia 26 de outubro de 1980, era realizada a quarta festa. Neste dia, uma procissão autorizada saiu da parota do Senhor com Jesus, trazendo as imagens de São Judas Cabeu e Nossa Senhora das Graças. Como a capela ainda não estava fechada, as imagens ficavam na residência da família do Sr. Augusto e na unida campanilha. Somente no final de 1980 foram colocadas as portas e os vidros das janelas e, com a capela totalmente fechada, as imagens foram trazidas definitivamente. Em 1981, eram colocadas as portas e as sete cunhas e comprados a praia e os primeiros cálices, pois era preciso se preparar para as missões que se aproximavam. Pregadas pelos missionários e oventuristas, as missões aconteceram de 19 a 25 de outubro de 1980. Logo depois, iniciavam-se as novenas a São Judas Cabeu, rezadas todas as quintas feitas. O fogo da capela foi colocado em julho de 1982 e o piso que ainda era bruto foi feito somente no início de 1983. Nesse mesmo ano, com apenas dois lotes em um instituto doados para a construção da igreja, mais um lote foi comprado, tornando possível a construção de uma tarde de barco de festas. Em 1984, Oswaldo Bittencourt foi eleito o novo presidente da comissão e em agosto desse mesmo ano, através do empréstimo da paróquia, a capela conseguiu comprar mais dois lotes, finalizando então o que pudemos chamar de a construção da capela. Desde então, novas comissões eram continuidade nesse trabalho e através de outros presidentes, sempre fizeram a teoria de hoje entre aumentos, reformas, pinturas e manutenções, sempre objetivando o crescimento espiritual desta comunidade. Seria impossível citar todos os nomes dos que trabalharam ao longo desses 25 anos, mas cada um no seu coração sabe o que fez e de que maneira fez. Segundo o presidente da primeira comissão, nada foi feito sem a ação do Espírito Santo. Um grupo de homens e mulheres sem nenhuma experiência acreditou e fez, sem saber que era algo quase impossível. Tinha apenas um sonho e boa vontade e Deus, com seu poder infinito, conduziu a cada um para que o que realizasse. Hoje, somos uma comunidade que aos poucos foi se organizando. Com aproximadamente 350 famílias, muitas desmissas, 11 setores de tabelinhas e mais ou menos 150 crianças na catequese, temos vices semanais, tivemos várias vibrações de primeira da história e crisma para muitos e batizados. Muitos dos que aqui estavam em 1978 estão aqui até hoje. Alguns foram servir a outras comunidades e alguns são parecidos. Muitos, porém, chegaram depois, mas assumiram a comunidade com a mesma dedicação dos que um dia deram início a essa história. Todos, sem exceção, fazem parte de mim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.